E aí pessoal, aqui é a Metal Bear e bem-vindos ao começo da nossa série galera de Estelares. Eu já fiz um vídeo aí sobre a criação da raça, explicando um pouquinho como é que são alguns dos traços característicos da nossa raça. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada aqui no card que vai aparecer aqui agora. Você vai poder dar uma olhada lá e tentar entender mais ou menos qual que é o nosso princípio nesse espaço. Mas em resumo, nós temos no coração a filosofia do pudim, nós amamos pudim e nós queremos compartilhar o nosso pudim que é o melhor do mundo. É claro, óbvio, porque o mundo inteiro é nosso, mas a gente quer transformar o nosso pudim em o melhor do universo. E quem detestar o nosso pudim, a gente vai lá e conquista essa pessoa e enfia pudim na goela dela. Bora começar um novo jogo aqui, esse vídeo eu já vou direto para a partida. Aqui está o nosso Imperic Metal Beren, nós somos flãs de pudim, que é o nosso planeta natal. Nós lutamos com lasers vermelhos, viajamos com buracos de minhoca. Somos uma população agrária, não adaptativa e comunal. E somos uma diretoria científica, coletivista e materialista fanática. Bora selecionar. Como eu expliquei no último vídeo, eu vou jogar pequena, espiral, dois braços, dificuldade normal e bora começar o nosso jogo. E aqui está, galera, estelares em toda a sua glória. Nas eras desde que as primeiras comunidades flã primitivas tomaram forma nas densas selvas de pudim, nossa civilização se espalhou e prosperou. Através do progresso científico, conseguimos apagar as superstições que dominavam as mentes dos nossos ancestrais. Conforme a razão e o pensamento racional foram se espalhando pelo nosso povo, os estados e nações ineficientes que até então havíamos organizado foram dispensados e um governo formado pelos nossos melhores cientistas foi reunido para governar no seu lugar. Agora, depois da criação bem-sucedida de buracos de minhoca subespaciais artificiais, as mentes mais brilhantes de Imperic e Metal Beren terminaram a construção da primeira estação de buraco de minhoca à margem do nosso sistema. As estrelas estão finalmente ao nosso alcance. Então o jogo começa com a sua civilização, desenvolvendo um método de viagem interestelar. Galera, este é o jogo aqui, a interface que eu achei muito bonito. Nossa, só de olhar aqui já dá muita vontade porque o jogo está muito bom. A interface aqui que eu gostei bastante. Então basicamente, o que tem aqui no começo? Eu vou mostrar um pouquinho daqui um pouco a escala do jogo para vocês. Então aqui nós temos o nosso planeta pudim, nosso planeta natal. Notem que o gráfico está muito bonito mesmo. É um mundo continental, que foi o mundo que eu escolhi como nosso... É basicamente uma terra, um planeta parecido com a terra. Se você clica aqui, você tem um resumo do planeta. Essas aqui são naves ou estações. Então aqui a gente tem um porto espacial de pudim, né? O porto espacial aqui, que é a mesma interface aqui do planeta. Clica aqui, porto espacial, onde a gente constrói nossas naves e tudo mais. Nós começamos com uma nave científica, algumas corvetas e uma nave de construção. O que você faz no começo do jogo, galera? No começo do jogo, a nave científica é basicamente seu explorador. É ela que vai inspecionar os sistemas, descobrir quais recursos que tem em cada sistema, em cada asteroide, em cada pedacinho da galáxia, para você pegar a sua nave de construção e ir lá e construir extratores, construir minas, construir laboratórios e tudo mais. No começo do jogo, provavelmente a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma nave científica, clicar com o botão direito em algum elemento do seu sistema, por exemplo, vamos clicar aqui na Luna, e colocar inspecionar sistema. O que ele vai fazer? Ele vai traçar uma rota entre todos os planetas e objetos desse sistema, para poder parar e ver se esse sistema tem algum tipo de recurso que a gente pode explorar. Então, primeira coisa, nave científica. Naves científicas são muito importantes. Ela começa com um cientista, que é uma pessoa que vai... Na verdade, ele é o que vai comandar a nave científica, certo? E ele vai explorar, ele que vai comandar as explorações, e ele vai ganhar experiência à medida que ele faz mais inspeções, mais explorações a bordo dessa nave. E ele vai ganhando habilidade, as estrelas dele vão crescendo, e essa habilidade vai ser usada para depois ele fazer as coisas mais eficientemente. Então, bora deixar explorando aqui. A segunda coisa que você provavelmente vai querer fazer é definir a sua pesquisa. Então, nós temos aqui, como no... Mais ou menos em Europa Universalis, mas aqui é um pouquinho diferente, a gente tem três tipos de pesquisa. Tem pesquisa física, pesquisa de sociedade, pesquisa de engenharia. Nós temos três cientistas também. Esses cientistas, eles fazem parte do limite de cientistas do nosso império. Vocês podem ver que a gente tem quatro. Santiago Gonzales, Salvador e Rin Shimizu e Armado Nadir. O Armado Nadir está na nossa nave. Então, aqui, a gente... Cada um deles pode pesquisar independente do outro. E essas pesquisas, elas servem para liberar, obviamente, novas tecnologias. Quando você clica aqui em selecionar pesquisa, o jogo, galera, ele tem um sistema de pesquisa diferente. Ele não funciona como uma árvore tecnológica. Ele funciona, basicamente, com um sistema de cartas aleatórias. Então, nós temos aqui... Normalmente, você só começa com três cartas para escolher. Só como o nosso governo é uma diretoria científica, a gente tem ali alternativa de pesquisa mais um. Então, por causa disso, a gente tem quatro opções para escolher. Como que o jogo funciona? Essas opções aqui, elas são pesadas de acordo com a importância delas. Quase sempre, por exemplo, você vai ter uma das primeiras pesquisas aqui de sociedade. Vai ser protocolo de novos mundos. Porque isso vai liberar que você faça uma nave colonial. Se você não escolhe alguma coisa aqui, por exemplo, eu tenho aqui lá nave colonial. Se eu escolher nave colonial para pesquisar, esse cartão aqui, essa carta, essa tecnologia, não é garantido que ela volte imediatamente depois que eu volte para ser escolhida, depois que eu terminar a nave colonial. Então, você realmente tem que pesar qual é a melhor que você precisa agora e no futuro próximo para você escolher bem aí a sua tecnologia. No caso da sociedade, a gente vai pegar a nave colonial. Deixa eu dar uma olhada, na verdade, no resto. A gente tem capacidade naval, que eu definitivamente não preciso. Nossa capacidade naval, por enquanto, é 12. Eu tenho só três naves. Três naves de batalha. Fique bem claro, essa capacidade naval não conta as naves civis. A estudo de biodiversidade libera o biolaboratório, que é interessante, mas não crítico. Fazer endropônico orbital também é interessante, mas, por enquanto, não é necessário. Então, com certeza, vamos pegar protocolos de novos mundos. Vai demorar 71 meses para a gente terminar essa pesquisa, por causa da taxa de pesquisa atual. Mas isso é porque a gente não tem nenhum laboratório de pesquisa de sociedade ainda construído. À medida que a gente vai construindo, esse número aqui vai aumentar. Pesquisa de física, bora pegar... Laboratório de física seria legalzinho. Rede painel solar ou IA administrativa. Eu acho que a administrativa que aumenta a velocidade de pesquisa futura é bem interessante. E aqui tem a velocidade de pesquisa deste, modificada, por exemplo, pelo cientista. Todos esses cientistas dão 2% de bônus para a velocidade aqui. E a pesquisa de engenharia... Acho que a gente vai começar com instalação de engenharia... Não... Bom... Rede mineração 2. Para a gente extrair um pouco mais de minerais. Instalação de engenharia e plataforma de defesa... É, vamos pegar a rede de minerais aqui. Então, tendo escolhido as três tecnologias, estando pesquisando isso... Bora dar uma passadinha rápida no nosso planeta... Pudim... Para poder construir... Eu gosto de construir uma segunda nave científica. Então, você clica em Porto Espacial, construir... Nave científica, ela custa 95 minerais. Eu vou explicar um pouquinho mais desses recursos aqui em cima. E demora 60 dias para... Opa, estou olhando a nave errada. 60 dias para construir. Bora construir uma dela. E aqui em cima, para terminar de explicar... Para a gente realmente começar a jogar... Nós temos os créditos energéticos... Que são basicamente o dinheiro, ok? Mas você pode pensar nisso como energia também. É o que a gente precisa para manter todo o nosso império funcionando. Se ele estiver positivo, significa que a gente pode construir mais coisas... A gente pode manter mais coisas funcionando. Se estiver negativo, você tem que tomar cuidado... E tem que gerar mais energia. Senão, se chegar no zero... Na verdade, eu não sei o que acontece. Porque eu nunca deixei chegar no zero. Mas eu imagino que você deve ter várias penalidades aí. Os minerais você acumula para construir coisas. Raramente você vai pagar isso aqui por mês. Vocês veem ali, manutenção da nave é a única coisa que a gente está pagando por mês. 0,64 de minerais. Mas basicamente você vai acumular isso aqui e gastar de uma vez... Construindo uma nave, fazendo um posto, fazendo alguma coisa. Isso aqui é a nossa influência. Influência é o nosso capital diplomático. É o nosso poder político. E a gente usa para, por exemplo, decretar alguns editos, algumas políticas sociais. Construir entrepostos fronteristas que aumentam a nossa fronteira. E também manter, por exemplo, aliança, entre outras coisas. Então, a gente vai usar dessa influência aqui. Esses três números são a nossa pesquisa de Física, Sociedade e Engenharia. Por causa que a gente tem sete de Física, a nossa pesquisa de Física vai demorar menos. Só 33 meses restantes. A gente está tendo um bônus aqui de pesquisa, por causa que esse cientista tem um traço. Daqui a pouco eu chego nos cientistas. Aqui a gente tem os recursos estratégicos, que a gente ainda não tem nenhum. Não descobriu, a gente nem sabe que tem recurso estratégico no mapa, por enquanto. Aqui o limite de planetas que a gente pode controlar. Isso é baseado no nosso sub-tipo de governo, entre outras coisas. E aqui a nossa capacidade naval da frota. Aqui controla a velocidade do jogo. E aqui no Império a gente tem uma lista de planetas, uma lista de líderes e de facções, que ainda não tem nenhuma no nosso Império, porque ele basicamente só tem o planeta natal. E cada líder, galera, tem um traço específico. Então, por exemplo, o cientista que está na nossa nave tem uma velocidade de expressão maior. E isso é bom, porque ele vai fazer a inspeção. Esse cientista aqui tem velocidade de pesquisa de indústria mais 10%. Então, como ele tem alinhamento de pesquisa de indústria, e a gente está fazendo pesquisa de indústria, ele vai terminar isso aqui mais rápido. Esse cara aqui tem alinhamento de pesquisa de teoria militar, e esse aqui tem alinhamento de pesquisa de partículas. Então, quando eu estiver pesquisando partículas, como esse cara é um expert em partículas, ele vai dar um bônus de partícula aí para a gente. No mais, eu acho que é só por enquanto. Eu vou explicando o resto à medida que a gente vai jogando. Então, deixa eu despausar o jogo. Ops! E você vai ver a nossa nave começar a se mover. Vamos clicar nela aqui. E o jogo é 3D, viu, galera? Você pode usar o botão direito do mouse para dar uma olhada, e você pode ver aqui a animaçãozinha dele escaneando a lua e tal, vendo se tem algum recurso. Pelo jeito, não tem. E ele vai a seguir para a nossa estrela, Glíceres, e vai dar uma olhada por lá. Como eu disse, o mapa do jogo é em 2D, só que é levemente 3D, né? Assim, a câmera é 3D, e as coisas ficam meio que flutuando. Você vê que a nave está acima do planeta e tudo mais. Vocês vão ver que isso tem um efeito gráfico legal. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, galera. E isso é a escala do jogo. Deixa eu só esperar essa... Deixa eu aumentar a velocidade aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, ou clicando mais no teclado. Deixa eu esperar essa nave científica achar algum recurso. Ok. Nós já terminamos a segunda nave científica, e essa aqui não achou nenhum recurso ainda. Tudo bem. Como a gente tem a nossa segunda nave científica, que está aqui, bora dar uma olhada em outros sistemas para a gente explorar. Você dá zoom para trás, e você chega aqui no máximo nisso, que você vê o seu sistema todo. Mas se você clica aqui, ou aperta E, você é levado para esse tipo, esse modo de visão, onde você vê o seu sistema, e os sistemas vizinhos. Então, a gente tem... E aqui a gente tem uma nave que está passando por aqui, provavelmente numa... numa hiperestrada. Essa nave aqui deve ter o modo de viagem por hiperestradas. Eu vou pegar minha nave científica, que está aqui em Glíceres, e vou clicar aqui nesse sistema, inspecionar sistema. Ah, infelizmente, eu não tenho um cientista dentro dessa nave. Eu criei, mas não peguei um cientista. Então, eu vou ter que recrutar um outro cientista. Você clica aqui, e escolhe um cientista que você acha que é melhor qualificado para essa tarefa. Para recrutar cientista, a gente gasta influência. Esse aqui tem velocidade de pesquisa de computação, expectativa de vida do líder maior, isso é bom. E velocidade de pesquisa de teoria militar. Como ele não vai ficar pesquisando nada, eu vou colocar ele como... Vou aumentar a expectativa de vida dele. Então, bora recrutar esse cara. E bora clicar nele, porque agora ele está a bordo dessa nave científica, e essa nave científica agora pode explorar sistemas. Se você clicar no sistema, você dá uma olhada no que tem dentro do sistema. Aqui tem Barnard e tal. Detalhe que só o lugar onde você nasce, que os planetinhas, todos os itens são nomeados. Porque você viveu... A sua civilização viveu a vida inteira aqui, então é de pensar que você já deu nome para as coisas. Se eu apertar E aqui, cliquei nessa nave científica, botão direito... Ok, ele está falando que está passando uma nave hostil aqui, mas não é com a gente, ele está passando para longe. Botão direito, inspecionar sistema. O que vai acontecer? Se a gente ver ele aqui, ele vai sair do sistema... Deixa eu aumentar a velocidade aqui um pouquinho. Ele vai sair do sistema aqui pelo buraco... Buraco não, pelo buraco de minhoca. Eu ia falar buraco negro. Que a gente construiu aqui, a nossa estação de buraco de minhoca. Então, ele vai criar um buraco de minhoca, e ele vai teletransportar para cá, basicamente. Ou para qualquer sistema dentro disso aqui. Vocês podem ver que a escala do mapa já é grande. Lembra que cada sistema desse aqui tem vários planetas, vários itens, vários asteroides e tudo mais. Então, isso aqui já é bem grande. Olha isso, isso, isso. Olha o tamanho dessa galáxia, galera. E isso porque eu coloquei a galáxia pequena. Pensa em uma galáxia grande. Então, o jogo é enorme. Você vai crescer e seu império vai ficar gigantesco aqui. E aí, você vai começar a ter bordas com outros impérios. E aí, ele vai se transformar em um Grand Strategy mesmo. Então, aqui nós temos o sistema Glyceres, nosso sistema Banana Star, Barnard Star. Deixa eu aumentar a velocidade do jogo. Vou jogar na velocidade 2 aqui. E ficar pausando à medida que acontecer alguma coisa interessante. Então, nossa nave científica ainda está explorando nosso sistema natal. Até agora, não achou nada. É sério, produção? Eu acho que isso é sério, hein? Até agora, não achou nada em todos os planetinhas e asteroides que explorou. Mesmo em Marte. Alguém avisa a NASA que dentro de Marte não tem nada. Aí, finalmente, achamos alguma coisa que tem minerais. Então, quando você acha um planeta, sei lá, um corpo espacial, pega a sua nave de construção. Você pode clicar nela aqui. Botão direito, construir estação de mineração. Eu recomendo que, pelo menos no começo, as duas primeiras sejam de mineração. Final de contas, você gasta minério para poder fazer essas estações. E aí, depois, você começa a fazer crédito energético aqui. Detalhe que isso aqui é muito bom, porque quatro créditos energéticos em um planeta só é a primeira vez que eu vejo. Eu acho. Então, ok. Nossa outra nave está aqui. Está explorando esse sistema. E esse sistema é bem menor, né? Então, assim, já explorou dois lugares, não tem nada. É sério, gente? Nossa, eu estou sem sorte nesse sistema aqui que eu escolhi. Depois que você explorar esse aqui, bora dar um Shift, clique, inspecionar esse sistema, bora inspecionar outro. Está vendo que ele não pode ir direto daqui para cá. Por quê? Porque como o nosso método de viagem é buraco de minhoca, o único gerador de buraco de minhoca está aqui. Ó, o oficial subiu de nível e ganhou a característica meticuloso. Que bom. Então, agora, esse nosso oficial, ele é meticuloso, ele tem uma chance de descoberta maior de anomalia, e ele tem nível 2, o que significa que ele vai ser melhor ao explorar anomalias. Aquilo ali que aparece em cima são só alertas, tá? Se você tem uma coisa aconteceu, outra coisa aconteceu, você pode clicar com o botão direito para cancelar os alertas. Nós terminamos de inspecionar o sistema Barnard Star, ok? A gente terminou de construir a estação de mineração, beleza? Bora dar uma olhada aqui nessa nave. E deixa eu ver se tem alguma outra estação de mineração que eu queira. Não tem. Bom, como a nossa energia já está no zero, vamos construir... Vamos vir para cá primeiro, e aí a gente constrói uma estação de mineração de energia aqui depois. Ah, uma outra coisa que eu não mostrei no planeta, tem que mostrar. Ok? E aqui a gente achou a nossa primeira anomalia, galera. Uau! Risco de falha, 90%. Tá, as anomalias, elas têm um certo nível. O que elas são? Se a gente dar uma olhada aqui, quem achou essa anomalia foi você. Ao explorar esse planeta aqui, você achou uma anomalia. O que são anomalias? São coisas diferentes. Ó, estruturas não naturais se formam contra a superfície tóxica. Tem alguma coisa ali, então a gente tem que dar uma olhada e pesquisar. As anomalias, cada anomalia tem nível. E como esse cara aqui é nível 1, essa anomalia é de nível 4, a chance dele falhar é muito grande. Mas as anomalias, quando você pesquisa, basicamente você para a exploração por um pouquinho para pesquisar, e aí ele vai dedicar um tempinho para explorar, ver o que é essa anomalia, e isso pode resultar em bônus de pesquisa para a gente, ou alguma outra coisa. Por enquanto, a gente vai deixar como está. E essa nossa nave de construção, a gente já achou outro esquema aqui com mais minérios. Vamos construir outra estação de mineração aqui. Notem que o nosso minério está bem pouco. Eu quero utilizar o máximo minério possível. Não quero acumular muito no começo, porque minério acumulado, pelo menos no começo do jogo, é minério à toa, é gastando. Você está meio que jogando fora. Aumentar a velocidade aqui para o 2. Você vai para lá. Ok, nós achamos nossos primeiros aliens. Nós achamos um tipo de nave alienígena no sistema Halax, que está aqui. A gente marcou eles como Alpha Aliens, até que possamos aprender mais sobre eles. Beleza, a gente achou alienígena, só que a gente tem que parar um tempo para pesquisar uma maneira de comunicar com eles, ou de interpretar as comunicações deles. Então, para isso, quando a gente acha um alienígena, ou acontece alguma coisa diferente no jogo, isso vem aqui, para o registro de situações. O registro de situações, basicamente, é um quest log, onde todas as quests que você tem, possíveis, estão aqui listadas, e aí você pode, daqui mesmo, às vezes, pesquisar alguma coisa. Esse projeto aqui, de investigar os Alpha Aliens, demora 180 dias, ou seja, 6 meses de jogo, e ele é uma pesquisa de sociedade. O que vai acontecer? Notem aqui que esse cara está pesquisando, protocolo de novos mundos. Só que, quando eu clico aqui em pesquisar, esse Alpha Aliens aqui, a pesquisa de sociedade para, e ele está ocupado com um projeto especial em investigar Alpha Aliens. Então, é meio que uma... Se você quer terminar uma tecnologia mais rápido, não é o ideal você fazer isso. Você parar para pesquisar uma anomalia, ou alguma coisa assim. É melhor você... Esperar um pouquinho mais. Ok. Inspeção de mundos habitados, basicamente, é uma quest para a gente achar mundos que a gente possa habitar. Ótimo. Todo mundo tem essa quest no começo. E temos aqui viajantes espaciais enigmáticos. Não demorou muito para Imperic Metal Beren encontrar vida alienígena inteligente. Relatório da Frota para Capital Flanáticos, de certa forma, minimiza o nível de aparência alienígena aqui dessas forças. E somente menciona rapidamente a falha em abrir comunicações. A gente não conseguiu abrir comunicações, então a gente tem que pesquisar essas comunicações. Isso aqui está dizendo que a gente tem um saldo negativo, a gente está perdendo um pouquinho por mês. E um dos motivos é que eu quero mostrar para vocês o nosso planeta. Bom, o nosso planeta tem algumas abas aqui que eu não mostrei. Eu mostrei o resumo do planeta, que é basicamente um resumo do planeta. Você pode escolher os editos, que são... Eles custam influência, mas basicamente são regras ou políticas específicas para você ativar num planeta e tem bônus também específicos. Tem um porto espacial onde você constrói naves e tudo mais. E tem a superfície. O exército aqui, a gente vai lidar com isso bem depois. E tem a superfície, que são os tiles do nosso planeta, galera. Isso aqui resume basicamente os tiles de recursos, por exemplo, Civilization ou aqueles quadradinhos que você coloca as pessoas no Master of Orion. Isso aqui são as nossas populações, os nossos flans, certo? E cada um deles está num quadrado desse, que é um pedaço do nosso planeta, por assim dizer. E esses pedaços podem ter construções diferentes, certo? Então, aqui a gente tem uma usina de energia, a gente está gerando cinco de energia, porque esse terreno já dá um, mais três, e o outro um, eu não sei... Ah, o outro um está vindo aqui da nossa administração planetária. Aqui a gente está conseguindo um pouco de comida e tal. O planeta tem uma população máxima, no caso é 10. Nesse caso desse planeta aqui, a população máxima é 16. Só que tem alguns tiles aqui que estão bloqueados, a gente vai ter que liberar esses tiles depois, com pesquisas ou gastando recursos. Então, você pode reorganizar esses flans, no caso a população, para certos lugares. eu vou deixar ele aqui para continuar pesquisando física e eu gostaria de construir uma usina de energia aqui, uma outra usina de energia aqui, para a gente ter um pouquinho mais de energia. Este cara aqui está nascendo, está vendo que ele está meio apagadinho, é a população que ainda vai nascer. A gente está crescendo 2,9% por mês, a gente já está 41,9% da próxima população. Assim que ele crescer, a gente quer virar um pop adulto, vamos colocar assim, ele vai começar a trabalhar esse tile. Até lá, eu tenho que ter construído este usina de energia aqui. Por enquanto, não vou me preocupar muito não. Na verdade, deixa eu ver se tem como a gente remanejar alguma coisa. mas eu acho que não, do jeito que está aqui, está bom. Beleza, deixa eu despausar aqui o jogo. Nós temos já esse sistema inspecionado, que ótimo. Encontrou uma anomalia, isso aqui eu acho que é a anomalia que a gente já tinha encontrado. Aqui não tem nenhuma anomalia, a gente está explorando ainda. Cara, está ruim de exploração esse jogo, por enquanto. Ok, cadê? Minha nave de construção está construindo, assim, está extraindo mais minerais, está construindo a estação de mineração ali. Nós inspecionamos o sistema Glyceres também, vocês podem ver que a nave está sem fazer nada ali. Bora inspecionar outros sistemas. Clica Shift e vai clicando aí para inspecionar alguns outros sistemas. Você, por exemplo, depois que terminar aí, vai inspecionar esse e Alpha Centauri. Esse círculo aqui é o máximo que a gente pode saltar no nosso buraco de minhoca com esse buraco de minhoca aqui. Então, para você ir mais longe do que isso, para ir para cá, por exemplo, você precisa de construir outro buraco de minhoca mais ou menos por aqui, para a gente poder saltar para lá. Detalhe que a gente está à esquerda do centro da galáxia e a gente provavelmente vai andar mais pelos braços. Formas de vidro espaciais às quais passaram a ser referidas como Tinan, que pelo Cef de Pesquisa, são criaturas dóceis. Então, a gente achou algumas criaturas dóceis, caçá-las seria uma perda no final das contas, porque a gente não tem nada de prático para obter delas. E também, eu acho que elas não podem ser ensinadas a gostar de pudim. A gente já tem aqui nessa interface que mostra quanto de crédito energético o sistema tem e se tiver verde, mostra quanto que a gente já está extraindo desse sistema. No caso aqui, tem potencialmente seis, a gente já está extraindo seis. Esse sistema inicial nosso aqui está muito fraco, viu, galera? só tem seis de... Encontramos uma anomalia e eu vou mandar pesquisar ela, porque o risco de falha é só 22%. Quando você manda pesquisar, ele para o que ele estava fazendo, ele pesquisa a anomalia e depois retorna para o que ele estava fazendo. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui no começo do jogo, enquanto eu espero eles terminarem aqui de construir o que tem que construir. meu planeta... Nós temos... Ok, mais uns 15 meses para poder terminar de explorar aquilo ali. Recuperamos artefatos de uma antiga civilização alienígena em Niamba. Então, às vezes, quando você acha anomalias, você tem... você inicia uma nova quest. Então, aqui nós temos os percursores dos iracianos e a gente tem que procurar artefatos iracianos por toda a galáxia. À medida que a gente for encontrando eles, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre esses caras. Ok, a nave científica já está em Glíceres, que está pulando para a Irragana de novo. Niamba, basicamente, já foi explorada. Então, eu vou pegar essa nave de construção, que ela já terminou de construir tudo que tinha aqui em Glíceres e vou pular aqui para Niamba. Detalhe que você só pode construir estações de minerações dentro dessa blob azul aqui, que é basicamente o nosso império, por causa da nossa capital. Para você expandir isso, você precisa de entreposto o fronteiriço para aumentar a sua fronteira. Vamos pegar esse cara, vamos clicar aqui em Niamba, vamos direto para esse mineral, estação de mineração. Ótimo. E daqui um pouquinho já é hora da gente começar a construir mais corveta. Vamos depois pegar um pouco desse relax aqui. Pelo menos a gente tem alguns sistemas dentro da nossa azul. Detalhe que eu marquei essa caixinha aqui, galera, que mostra um pouco mais de interface. Se o seu jogo não mostra essa interface, coisinha assim, marca essa caixinha ou então aperta Alt, ele alterna para mostrar a interface. Eu prefiro assim porque eu gosto de mais informação. Quanto tempo aqui para a gente, dois meses para a gente terminar essa pesquisa? Que ótimo. Certo. E outra coisa que eu ia falar, o hexágono é que conta aonde está o planeta, tá? Por exemplo, você pode olhar daqui, tá? opa, duas anomalias. Essa anomalia aqui é de nível 3, 45, vou deixar por enquanto. Agora, essa anomalia de nível de 22% eu vou explorar. Aqui, você pode olhar daqui e falar, ah, Alpha Centauri está fora do meu azul, eu não vou poder construir nada. Mas na verdade é porque o mapa é 3D, tá? Vocês podem ver aqui que a Alpha Centauri está meio acima. O que vale mesmo é esse hexágono aqui, o hexágono que indica se o planeta está ou não dentro do seu sistema. terminamos a pesquisa, bora criar uma nova pesquisa aqui, bora pegar... Hub de Energia 1 é interessante porque aumenta a energia de um planeta, laser azul é muito interessante porque aumenta a nossa capacidade militar, velocidade de inspeção, eu tenho duas naves científicas que eu acho que eu não preciso. Vou pegar o Hub de Energia aqui para a gente ter um pouco mais de energia, por experiência própria, daqui um pouquinho a gente vai ter um déficit de energia já. Ok, você vai voltar para explorar Alpha Centauri. Não, na verdade você está... Ah não, você não está explorando essa anomalia porque o risco é muito grande. Quando a gente chegar no nível 3 eu vou explorar. E Raghana você ainda está explorando, ótimo. Depois que você explorar aí, vem explorar Cirrus, porque é um sistema dentro do nosso azul aqui que eu posso construir coisas. E depois você já vai explorar na verdade Alpha Centauri. Ah, eu estou pausado o jogo, estou esperando que as navas se movam. Vou diminuir a velocidade porque na verdade no começo é bom colocar no mais rápido para as coisas acontecerem mais. Nava de construção aqui, beleza, bora construir estação de mineração. Por que que falta esse tanto aí? Apesar de ser difícil de aceitar, todas as indicações apontam para o asteroide ser um coprólito. Haha, um pedaço de fezes fossilizadas por algum tipo de forma de vida gigantesca. Incrível. Essa anomalia aqui fez com que esse planeta do Little, ele agora, na verdade, esse asteroide produza três de pesquisa da sociedade. Então, se a gente construir uma estação de mineração naquele asteroide, a gente vai ter mais três de pesquisa aqui por mês. Nossa nave científica, vamos construir... na verdade, eu preciso de mais minerais. Ok, na falta de minerais, constrói uma estação de mineração aqui. Detalhe que você pode apertar Q, por exemplo, se eu estiver aqui em Glíceres, selecionei a nave, apertei Q, ele vai direto para essa nave, onde quer que ela esteja. Muito útil, porque às vezes você fica perdido nesses dois níveis de mapa. Esse sistema aqui parece um sistema muito bom. Ele tem um sistema potencialmente habitável, só que a gente precisa pesquisar algumas coisas para poder colonizar um planeta oceânico igual a esse aqui. E tem muita pesquisa aqui, muito mineral. Parece um sistema interessante. Bem interessante, na verdade, eu vou priorizar criar aqui. Eu sei. Froto Shield detectada, sistema foi completamente explorado. Essa nave de construção, depois que a gente construiu isso aqui, até agora não está... Dá falta três planetas ali para inspecionar. Três itens, sei lá, Pag-Vag 7, não, 6, 6A e 9. E você falta alguns planetas antes de você ir para Barnard Star. Vem fazer a próxima estação de mineração. Halak, será que é uma estação? Não, é dois. Seria muita sorte pegar dois corpos celestiais com quatro de energia em cada. Seria bem sortudo mesmo. Tá, aumentar a velocidade aqui. Nosso mundo continental já tem a nova população aqui e portanto eu vou construir na verdade eu acho que eu vou construir um laboratório científico bem aqui. Porque o laboratório científico vai aumentar minhas ciências, óbvio, todas as três e minha energia por enquanto eu não preciso tanto, então eu vou deixar isso aqui aqui. Detalhe que cada tile às vezes tem um próprio valor. Por exemplo, isso aqui não tem nada construído, não está recebendo bônus, está vendo esse maisinho, mas ele produz um de energia. Se eu construir, se eu clicar aqui e construir uma fazenda hidropônica por exemplo, ele vai me avisar, vai suprimir a coleta de um recurso. Então basicamente você quer construir nesses tiles aqui o tipo de recurso que já adiciona o recurso que ele já tem. Porque senão você vai acabar perdendo o recurso que ele já tem. Então aqui eu vou construir um laboratório de ciências básico. Terminamos o survey de pavá, terminamos uma pesquisa. Rede Mineração 2, beleza. Bora pegar... Anomalia de nível 1. Bora pesquisar. Revela recurso Pedra Betharia. Essa Pedra Betharia, pedra rara foram depositadas em muitos mundos através de impactos de meteoros. Elas queimam bem lentamente e são fontes de energia muito eficientes. É meio que avançado isso aqui. Eu, por exemplo, desbloqueei em alguns jogos e nunca usei. Tudo bem que eu joguei tipo 40 anos só de jogo. Meu jogo maior. é assim. Bora pegar mais minerais mais anti-exército ou... É. Mais minerais sempre é bom. Lá em mais minerais, minha nave de construção está inativa. Terminou de pegar tudo que tinha aqui em Nyamba. Já vamos vir aqui para Sirius. Apesar de investigação minuciosa, não fomos capazes de deduzir o que causou impacto gigantesco na cratera. Ele falhou a expedição, a inspeção do negócio que ele estava inspecionando, que eu nem lembro onde que era mais. Vem aqui em Sirius para construir uma estação de pesquisa. Então vai para lá. Quando você chegar lá, você começa. Esse Barnard Star aqui, infelizmente, não tem nada para a gente construir aqui, por enquanto. nenhum recurso ali de interessante. O sistema Sirius foi totalmente inspecionado, beleza. Você vai explorar... Achamos outro tipo de alien, os beta aliens. Vamos inspecionar o nosso sistema e bora inspecionar esses beta aliens também. Porque, pelo menos, essa primeira pesquisa aqui de nave colonial, eu não tenho muita necessidade de explorar, de aumentar ela. Porque, primeiro que eu não achei... Ah, achei um planeta que seja habitável. Sirius III com o mundo continental. E que bom que ele já está no nosso azul. A gente já pode colonizar ele se a gente precisar, se a gente quiser. Ah, objeto não identificado, beleza. Ah, nossa nave de construção vai construir estação de mineração aqui para ter um pouco mais de minério. E agora, como a gente está tendo um pouquinho de minério extra, eu vou lá no meu sistema natal e vou construir... É... Umas corvetas. Na verdade, uma corveta no caso. Vamos pesquisar essa anomalia também. Assim que eu puder, eu vou pegar outra corveta, aumentar a nossa força militar para lidar com os piratinhas que vão aparecer daqui um pouco, com essas naves aleatórias que aparecem no nosso sistema que invadem. Uau! E agora que eu percebi que o jogo já foi 36 minutos. Mas tudo bem. E a gente achou nossas primeiras amebas espaciais. As entidades encontradas por nossas flotas há um tempo são formas de vida espacial. Rapidamente, apelidados de ameba espacial após uma falha de leitura inicial grosseira de um analista, a criatura é de fato maior que uma corvela. Corveta flanática. Eu vou mudar... Tem como eu... Eu queria mudar meu... Meu nome. Tipo, colocar flanático. E não flanáticos. Porque como é em inglês, o texto é feito para... Para não respeitar o gênero, né? Não faz diferença flanático e flanáticos. Não sei se tem como a gente mudar o nosso tipo de... Se tiver, vai ser aqui, eu acho. Pudim, galáxia, espécie, flan... É, infelizmente não tem. Aqui a gente vê todas as raças que tem no nosso império, que podem ser mais de uma. Você pode encontrar uma raça alienígena e eles começarem a morar nos seus planetas e aí vai ter brigas porque eles acreditam em uma coisa e acreditam em outra. Enfim, a gente pode lidar de duas formas com as amebas espaciais. A gente pode lançar um projeto espacial para estudo remoto ou esperamos que nossas frotas acabem com a criatura rapidamente. Vamos dar uma lida aqui. Rapidamente, a habilidade é amebas, eles são gigantes. O estudo mais aprofundado é necessário. Podemos optar por monitorar a criatura e seus pares remotamente a partir de pudim ou tentar destruir rapidamente uma espécie para estudar seus restos e eventualmente explorá-los comercialmente. Comercialmente é interessante. Será que essas amebas podem melhorar o gosto do nosso pudim? Vamos fazer... Vamos matá-las, destruir as amebas. E agora nós temos uma nova quest que é neutralizar uma ameba espacial. Só que não tem nenhuma ameba por enquanto. E isso aqui é uma outra anomalia que a gente acabou de explorar. A gente ganhou um bocado de crédito. Beleza, eu aceito. E eu vou pausar o jogo antes que algo novo aconteça. Deixa eu dar uma olhada nos meus cientistas. Esse aqui já é nível 3, e esse já é nível 3. Se você fosse explorar isso aqui, seria 20%. Beleza. Proxion e Alpha Centauri. Vamos mandar esse cientista antes que eu esqueça. Vamos colocar um shift aqui, clicar aqui com o botão direito. Ele vai, assim que terminar o que ele estiver fazendo, ele vai investigar esse pavar aqui que é essa anomalia. Sempre bom você estar fazendo essas anomalias aí. Galera, é isso aí pelo primeiro episódio de Estelares. Eu espero que vocês estejam gostados. É um jogo muito bom. eu estou gostando muito de jogar e já estou animado para começar o próximo episódio. Fique ligado mais aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like nesse vídeo para outras pessoas também descobrirem. O primeiro vídeo de uma série é sempre o mais importante. e acompanhe, claro, a playlist. O link da playlist está aqui na descrição com todos os vídeos estelares. E acompanhe, é claro, os próximos episódios. Deixe um comentário também dizendo o que você está achando do jogo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma dica, talvez, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Falou!